Os jogadores campeões com a seleção brasileira nas Copas do Mundo de 58, 62 e 70 podem receber no ano que vem um auxílio especial até o valor máximo pago pelo INSS, que é de 3.900 reais. O benefício está previsto na Lei Geral da Copa. Muitos desses jogadores vivem dificuldades, porque naquele tempo não se remunerava nem se premiava os jogadores com o dinheiro que se remunera e se premia hoje. Essas dificuldades, vividas pelos jogadores, por suas famílias, alguns já falecidos, exigem a proteção e a ação do Estado brasileiro e da sociedade. São pessoas que são referências para o Brasil.